Dale rapaziada! E aí vamos pegar umas ondas? Vamos Silvinho, vamos Boca, vamos Japa! Bora Renan! E aí tem umas ondas? Pequena né? E aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Mais uma vez! Foi interferência ou não foi? Legal que essa minha careca aqui hein? Olha o Silvinho, olha a lenda, olha como ele vem, olha Quase me matou agora Já para a esquerda pode virou A boa quito língua, a passiata